Eu quero iniciar em cumprimentar o meu presidente Jorge Soares Gondim, vice-presidente Francisco de Torino, segundo-secretário Líder Soares, hoje de presente o jornal Araceli, representado pelo professor Guto, bom tempo de volta, Guto, aos internados que estão assistindo, diretor da casa, Léo, aos funcionários. Então eu quero iniciar aqui falando do requerimento, que eu sempre falo, principalmente quando um grupo de pessoas me procuram, me questionando sobre algumas coisas dessa casa, me perguntam quando o requerimento é reprovado e me vem me questionar o porquê, porquê você não votou contra ou porquê ele foi votado contra. Eu acho assim, requerimento, acho não, né, está no regimento, uma das novas regimentos é um direito do vereador requerer. Hoje eu só votei contra o requerimento número 80, proposto pelos novos colegas, porque eu acho que ainda cedo, né, a gente votou um projeto recente que ainda não se deu tempo de se fazer um trabalho. É claro, né, como dizem, né, como os vereadores colocaram hoje, se iremos acompanhar, né, o montamento, a aplicação desse dinheiro, como ele está sendo aplicado, sim, se eu perceber também, né, todos me conhecem aqui, se eu perceber que ele não está sendo aplicado de uma forma adequada ou qualquer coisa que nos levante de alguma coisa que a gente tem que verificar, tem todo o meu apoio, sim. Pode propor um requerimento de novo, que eu sou favorável também, sou a primeira para propor um requerimento. Eu quero falar aqui hoje, né, da fala, ou tem um pedido, né, da ata hoje, que eu pedi para apresentar um artigo, né, eu tenho citado aqui do vereador que nem que a mesma se quer colocar como posição de juiz, não é questão de respeito, é questão de respeito, é de saber respeitar. Nós temos um regimento onde ele tem que ser respeitado, sem assédios, então é um que ter uma lei dentro da casa, onde nós propomos a lei, votamos e não executamos e não respeitamos, então por que que existe a lei? O que nós estamos fazendo aqui? Qual é a nossa função? Eu acho que o primeiro tem que partir de nós, né, eu falo que eu não conheço o regimento de cabo a cabo, né, mas esses três anos e meio, estou aqui, eu já faço quatro anos, algumas coisas, o essencial do regimento nós temos que saber, e temos que cumprir. Eu já tive alguns problemas aqui com a mesa, por questão de regimento, né, de não oferecer o regimento, e quem tiver que ser cobrado do regimento, eu vou cobrar, sinto muito, é o que está na lei, uma lei que foi aprovada aqui por vereadoras que passaram por essa mesa, por essa casa atrás aqui, então a gente tem que ser respeitado. Então, no artigo 4, eu vou começar falando, porque eu fiz duas indicações, e eu nunca me discuti indicações nessa casa, a gente discute requerimento na indicação. Quando, né, no artigo que eu coloquei que o regador desrespeitou, ele foi discutir uma indicação minha, sem ter sido citado, né, e eu achei, eu também, eu fui desrespeitada, por colocar que eu estou fazendo política, impondo, não estou impondo, quando o vereador indica, ele está indicando, confere ao executivo avaliar, analisar, e depois ele vai ficar o título, não recebe nem resposta de indicação, né, se é possível de executar ou não. Essa é a função da indicação. Enquanto foi que eu fiz uma indicação na semana retrasada, eu fiz uma reiteração de um requerimento do ano passado, quando, né, a revisão, né, dos salários dos auxiliares e enfermários dos PSFs. Fui procurada, novamente, fiz no ano passado, esse ano novamente, e também pelos profissionais e não socorritos técnicos da SAMU. Tem a lei federal complementar o número, né, a lei de 27 do 5 de 2020, uma lei federal, onde, né, que nós, todos os funcionários públicos, eles hoje não têm aumento de salário, não têm ingresso em concurso público, é... É o meu caso, né, eu tenho uma evolução, eu não vou ter direito, eu tenho direito de dar entrada nessa evolução agora, mas eu vou receber só lá em 2022, olha lá ainda, né, ou quando, nessa pandemia, quando ela perdurar, a gente não tem, né, evolução, a gente não tem aumento de salário. Tudo aquilo que acarreta aumento de despesas. Aí está lá no artigo 8º, parágrafo 5º da lei federal. Essa lei, o artigo, ele não se aplica à saúde. Quem é a saúde? Aqueles que estão à frente da pandemia. Se me falar que um auxiliar não está à frente de uma pandemia, que um técnico, socorrista do SAMU, não está à frente dessa pandemia, quem está, então? Fica aqui, meu ponto de alugação. Mas eu vou dizer hoje, os profissionais de saúde, em conversa com o chefe do gabinete, até mesmo com o prefeito, quero agradecer ao prefeito aí pela atenção. E hoje existe uma discussão, que é o plano de carreira da saúde, né, já se iniciaram, né, as discussões, criou-se já uma comissão avaliativa, né, de todos os departamentos da saúde, onde uma das temáticas sendo discutida é o tempo de trabalho, né, o tempo na função do profissional e as especificações acadêmicas. Nessas especificações, eu vou citar aqui, né, eu tenho minha irmã, ela é, hoje, ela é conquistada na prefeitura como auxiliar, mas ela é formada, ela se formou como enfermeira, então ela deu uma relação acadêmica. Então, assim, é um projeto que, né, tem de grande importância para os profissionais, porque eu trabalhei na saúde, eu trabalhei, né, da década de 90 até 98, né, me afastei até para estudar com a pretensão de voltar, depois está bem me apaixonando pela educação e até eu permaneci, estou há 25 anos na educação. Mas eu tenho colegas que hoje trabalham na saúde que recebem o mesmo salário de iniciante agora. Quem inicia hoje recebe o mesmo salário que o outro que está há 25, 30 anos se aposentando, isso não é justo. A gente precisa brigar por isso, sim, não é impor, é colocar. Eu agradeço, eu agradeço, né, ao Alexandre pela atenção, eu agradeço ao prefeito que está dando atenção, né, a essa temática. Hoje, né, foi colocado, só tem-se uma preocupação com o impacto financeiro do município, né, devido à pandemia, o Covid-19. Mas os profissionais, eles podem ficar tranquilos que o projeto está em estudo, né, também foi-se falado, né, do estudo da viabilização, né, de como a gente, a gente não, né, o jurídico, né, o período do jurídico, como se pode-se atender essa reivindicação aí pela revisão dos salários. Os auxiliares receberam dos salários aí seis anos, eles não têm uma revisão. né, então, são profissionais que hoje estão dando a vida por nós, que estão lutando por uma cidade, né, no momento da pandemia, se arriscando, e tem muitos cargos, né, não só a zento de cargos, que com salários superiores ao da saúde. Então, eles precisam, sim, ser, é, 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 acho que a única gratificação, reconhecimento, é através do salário, sim, também, é um dos reconhecimentos que devemos dar. Então, eu fico grato aí, né, a questão aí com o prefeito, com o Alexandre, né, o chefe do gabinete, aí junto com a sua equipe, com essa comissão, né, de estar estudando essa possibilidade. Sabemos que o município fala de arrecadar? Sabemos que o Paulo arrecadou, são ciências de tudo. Então, eu quero parabenizar aí, o Alexandre, no final de semana aí, nós, né, do grupo dos nossos colegas, no final de semana, recebemos aí, né, no WhatsApp do grupo dos vereadores, o decreto, o novo decreto 34 municipal, com a questão da reabertura dos comércios, passaram aí, sexta, sábado e domingo, às 15 horas da tarde, finalizando o decreto, para que, né, que possível aí, com o, né, que o comércio fosse, a reabertura dos comércios na segunda-feira, é, tem até um programa de reabertura consciente, que, né, fizeram um livro, ficou muito bacana, hoje à tarde eu recebi, não tive tempo de ler, acho que aí você tem que ter, futuramente, enviado para as escolas, e ficar aí, né, como um projeto, e até para, futuramente, aí, para guardar na nossa biblioteca, né, que isso vai fazer parte do momento histórico nosso, assim, e valeu para me parabenizar todos os membros do comitê, também, né, da comissão do Covid, aí, na formulação do decreto, junto com o chefe do gabinete, é, também, hoje, quero falar aqui, da educação, né, nós começamos ontem, é, o estudo, né, junto com a comissão, aí, né, da educação, a comissão de justiça e redação, estava presente, né, o, até a comissão de finanças do Abel, né, o vereador Luís, presente, começando a estudar o plano de carreira do Magistério, nós vamos debater, vamos debater, nós vamos discutir, o que é aquilo que achar que ele, né, eu, pelo menos, essa que o vereador está colocando, né, não falou o nosso, vou até falar por mim, o que eu achar que é aquilo que a gente tem que questionar, eu tenho o melhor entendimento para eu falar, votar contra ou a favor do projeto, eu tenho que entender, eu tenho que questionar, então, é um projeto que vai ter de bom tempo, né, que ele demanda tempo, e a gente está aí, né, com todo, né, cuidado e com dedicação, ele será tratado com muito carinho, né, eu digo aos professores que fiquem tranquilos, aquilo que a gente achar, eu, aliás, que eu achar, que, né, que vá prejudicar, ou que não vá ser satisfatório, a gente chama para discutir novamente, quanto, é, a fala aí, né, do, hoje, né, hoje o termo também foi o secretário, eu quero parabenizar aí todas as secretarias aí, a saúde, que é uma delas, né, que são, a secretaria que está aí na linha de frente, através da Roberta Rocha, da Trelha, a secretaria do meio ambiente, que a gente não pode esquecer dos nossos coletores, que estão aí no bairro, né, fazendo a coleta do lixo, junto aí com a Naira, nós temos os nossos braçais aí na rua, a gente tem, né, a secretaria do trânsito, que também estão aí na cidade, também se expondo, estão expostos, né, a fazer esse trabalho, e a gente tem a secretaria da educação, onde, né, a gente tem aí um trabalho aí, realizado aí, né, junto com a SEMEC, através do secretário Oscar, eu falo aqui, o Francisco, né, fala do irmão, graças a Deus do seu irmão, e eu falo assim, eu tive, eu vou, né, bate com o Oscar, tive, né, a gente tem que acionar, a gente tem que falar, aquilo que tal, né, aquilo que eu não estou concordando, mas, se não tiver questões resolvidas, eu sempre falei, não vamos ter problema com o nosso secretário, porque ele é na política, né, e é uma pessoa que respeita o dinheiro público, né, a gente tem acompanhado aí, é, quanto a isso, né, então, né, os profissionais que estão ali na SEMEC, junto aos diretores e professores, né, que estão aí também, que estão aí salvando, né, mostrando a gente, né, reinventando, aprendendo novamente, né, para manter uma, essa chama acesa, chamada educação, mas nós temos nossos heróis que estão por trás disso, sem manter essa luz acesa, que são os pais, e são os nossos pequenos heróis, que são os nossos alunos, da rede municipal, que não deixa essa velhinha apagar, essa chama apagar, não, né, porque tem dificuldade de acessar a internet, com dificuldade de recurso de material, e estão se forçando aí, tem gente que acompanha as redes sociais, tem gente que vê as notificações das escolas, das atividades das crianças, dos pais participando, então a todas essas pessoas, a todos esses profissionais, os pais, eu quero deixar aí, parabenizar, e agradecer em nome do município, é, quero dizer ao prefeito hoje, né, que todo, né, fala assim, olha, você não é a, a, a vereadora, ou o prefeito de uma cadeira, e que o prefeito, tem lá, que tem essa admiração de você, eu sei disso, eu tenho com o prefeito hoje o seguinte, o respeito como pessoa, a pessoa dele, o respeito por ele como administrador, e eu estou aqui hoje para representar o povo, uma população, né, principalmente para honrar as pessoas que me colocaram aqui, foram 251 pessoas que me colocaram aqui, sentada nesta cadeira aqui, e tem uma população, então aqui do que o povo está reivindicando, e está falando, ó, vereadora, isso aqui não está bacana, ó, vereadora, eu tenho que falar, eu tenho que representar, seja através de requerimento, seja através de indicação, ou seja, através de uma ligação, que a gente tem que olhar, acho que é o maior, uma das virtudes, né, do ser humano, é saber reconhecer aqui, que está errando e consertar, opa, está legal mesmo, eu vou lá arrumar, é uma das virtudes, e eu falo hoje, hoje eu digo, ah, escorçado, vou dizer, eu vou dizer para o nosso prefeito, hoje, eu não saio desfimando o seu caminhão, se o senhor não quiser, foi bem essa palavra, onde eu recebi um representante do partido aqui, nós conversamos sobre isso, né, apesar que eu acho assim, que às vezes, né, eu tenho que dar uma olhada, porque acho que tem pessoas, eu sei separar muito bem isso, quem é a pessoa do prefeito, e sei separar aqueles que estão lá, do prefeito também, que às vezes, muitas vezes, faltam com respeito comigo, eu sei separar isso, tudo isso, eu acho que eu tenho aqui, colegas aqui, que presenciaram, que se hoje, se a senhora vereadora não metesse o peito, não metesse o meu nome, se eu não tivesse uma mesa, hoje, ele estaria ineligível, estaria ineligível, eu acho que, eu não preciso nem citar nomes, mas se discordarem, acharem que é mentira, eu sinto o nome um por um, porque eu não quero dizer que se discordem, do que eu estou falando hoje, hoje, o prefeito, porque assim, eu tenho uma olhada, a gente acompanha o trabalho, a gente acompanha uma prestação de conta, então foi isso mesmo, na época, como ele é do mesmo do meu lado, aqui, está errado aqui, está errado aqui, eu vou ter que dizer o que? A entrada de uma prestação de conta, sem estar dentro dessa casa, através de um ofício de procuração, se algum colega, que vai falar ao senhor presidente, e achar que, que eu estou falando, é mentira, ou que eu estou dizendo com a verdade, pode dizer, a gente se manifesta, mas hoje, se eu, eu fosse outra pessoa, se eu fosse uma pessoa maldosa, se eu tivesse a finalidade, de não estar aqui hoje, apoiando o município, estar com o povo, estar com o prefeito, hoje ele estaria inelegível. Obrigado, boa noite.